Boa noite, meu nome é Dani e vamos iniciar o nosso terceiro encontro da Produtente João Pessoa. Então, sejam todas bem-vindas. A MyTheProduct é a maior comunidade de produtos do mundo. Ela começou em Londres, em 2010, e hoje está em mais de 185 cidades. Já possui mais de 150 mil membros e ela que é a fundadora da Produtente. Então, afinal, o que é a Produtente, né? A Produtente é uma comunidade que promove eventos informais e gratuitos. A ideia aqui é de juntar a comunidade local para falar bastante sobre o produto. Então, queremos aprender com nossos colegas de trabalho de produto e, claro, compartilhar muitas experiências. Ou seja, quem faz a Produtente somos nós. E aí, como é que funciona a Produtente? Primeiramente, ela é organizada por pessoas de produto para pessoas de produto. Então, trazemos temas que são relevantes com até uns três pessoas para que a gente possa compartilhar experiências e conhecimento. Então, a gente sempre está de olho nos pedidos de vocês para garantir isso. Os eventos são amigáveis, então sinta-se livre para comer e tomar alguns drinks. A única coisa que não pode é pitch de venda. Então, compartilhe, aprenda e se divirta. A comunidade de João Pessoa tem para oferecer eventos da Produtente, como esse que a gente está agora. A gente tem canais no Instagram, canais no LinkedIn e no Slack. A gente também tem um blog da Mind the Product e conferências e treinamentos também. As conferências e treinamentos estão paralisados devido à pandemia, mas, breve, breve, a gente pode estar vendo isso aí de volta. Na organização da Produtente, nós temos Alice Sabino, eu, Dani Casado, Edenilson Borges e Marta Gomes. E hoje, o que é que a gente vai ver? Hoje temos Stephanie Oliveira, que ela é analista de negócio sênior na Topworks, que vai falar um pouquinho sobre por que os produtos falam. E Simone Tejo, que é gerente de projetos e de produção na Indra Company, que vai falar sobre o poder do AKR. Então, aproveite bastante e vou chamar agora a Stephanie. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Stephanie. Eu super agradeço o convite de estar aqui no Produtente, que é uma pessoa. Vou começar a compartilhar a minha tela. Show de bola. Bom, gente, então, como eu falei, né, eu super agradeço o convite de estar aqui com todas vocês. E uma coisa também, eu super agradeço o pessoal que está ouvindo, né, está acompanhando aí do YouTube. Eu sei que nesse contexto de pandemia, algumas de nós trabalhando online, tirar uma horinha a mais do dia para ficar na frente do computador, para ouvir a gente falar de produto, não deve ser fácil. Então, eu super agradeço a presença de todas vocês aqui. Então, falar um pouquinho sobre quem sou eu, né? Meu nome é Stephanie, eu sou analista de negócios na Talkworks. Eu tenho mais de sete anos de experiência. E eu sou apaixonada por café e viajar. Aqui, meus dois amores, é Pedro e Muxu. Muxu é o cachorro, tá, gente? Então, a gente não vê a hora da pandemia acabar, para a gente botar a mochila nas costas e voltar a viajar. E aí, aqui, alguns alinhamentos, né, do que a gente, do que vocês podem esperar da apresentação, e o que a gente não vai falar nesse momento. Então, o que vocês podem esperar, né? Então, exemplos relacionados a produtos de software, times em contexto ágil, exemplos com base em experiências e em leituras, né? Então, minha vivência nesses sete anos de carreira. É claro que isso aqui é um espaço para uma conversa. Vinte minutinhos, muito curtinho, para a gente abordar tanta coisa, né? Então, a ideia é que isso seja uma conversa inicial, e depois a gente pode trocar uma ideia no LinkedIn, em futuros eventos. E, por fim, eu vou separar aqui três motivos pelos quais os produtos falham, na minha visão. Claro que existem outros, mas, devido ao tempo, a gente vai abarcar esses três principais. E o que é que a gente não vai trazer, né? Então, exemplos de produtos físicos, e com times em contexto de cascata. Porque, enfim, não tenho experiência sobre isso, então, não vou me atrever a falar. Toda a minha experiência foi em contexto de desenvolvimento de software. E, claro, é que eu não vou conseguir trazer uma solução que resolva todos os problemas, né? Não existe bala de prata. Então, a ideia é que vocês consigam ver o que a gente está trazendo, o que eu estou trazendo, e consigam analisar se faz sentido para o contexto de vocês, enfim, adaptar isso. Massa. Então, falando um pouquinho sobre a minha trajetória, eu comecei como analista de processos. Como meu estágio foi em análise de processos. E uma das minhas responsabilidades era olhar para os processos da organização e ver como é que eles podiam ser melhores. Então, era um órgão público e tal. E aí, não precisa ir muito longe, não precisa ser analista de processo, para a gente ver produtos que estão ao nosso redor, que podem ser melhores, né? E também, dentro desse contexto, produtos que até foram lançados, que, enfim, chegaram a... A gente chegou a olhar, a usar, mas acabaram fracassando, né? Acabaram falhando. E um exemplo deles é o Google+. Então, não sei aqui quem chegou a fazer conta, o perfil no Google+, mas eu fui uma dessas pessoas. E essa rede social do Google, infelizmente, não decolou, né? Tá, e aí eu vou trazer um pouquinho para o meu contexto, falando ainda sobre minha carreira, esses sete anos, né? Depois dessa análise, desse estágio em processos, eu fui trabalhar na consultoria, e lá eu tive a oportunidade de começar a atuar com gestão de projetos e ser dona de produto, né? Product Owner. e eu lembro que quando eu cheguei, o contexto ainda era a cascata, e a gente via alguns produtos que davam super certo, e alguns projetos davam super certo, e alguns que não, a maioria deles não dava certo, né? E eu lembro que a gente se falava muito de ágil, ágil é a solução, ágil vai dar certo, vai resolver, e a gente falou, ah, então vamos fazer a transformação digital, vamos parar de utilizar a cascata, e vamos começar a utilizar o desenvolvimento ágil. E essa vai ser a solução dos nossos problemas, né? Então, a gente vai passar a falhar menos, e, em consequência, a gente vai ser mais bem sucedida. Então, essa era a minha reflexão na época, a gente começou a implantar ágil com essa visão, né? Da gente ter menos falhas nos projetos. E é isso. Então, para dar um exemplo para vocês de um projeto que eu participei, o produto era um CRM, então, para quem não tem contexto do que é um CRM, é um sistema de gestão de cadastro de clientes, não só de cadastro, né? Mas gestão de clientes como um todo. E o produto, na época, era um produto que já estava validado no mercado, que já era de uma empresa conhecida. E a nossa função era configurar e ajustar, né? Esse produto para as demandas de cada cliente. E aí, esse projeto específico foi um projeto com a rede de hotéis. E a ideia é melhorar a vida, era melhorar a vida dos gestores de reservas, que, enfim, passavam muito tempo, entre a pessoa fazer a reserva no site e, de fato, confirmar a reserva. Então, esse era o que a gente se propôs a fazer naquela época. E aí, o projeto foi estimado em seis meses, que, para a gente, era muito bom, porque, antes, o nosso ciclo de tempo para entrar em produção era de um ano e meio. Em seis meses, a gente já achou, nossa, como somos ágeis, sabe? Então, a gente estava super feliz. E o desenvolvimento do produto foi super tranquilo, assim. Tipo, a gente... O time tinha desenvolvimento... Tinha uma velocidade estável, então, a gente entregava X pontos a cada sprint. A gente tinha bem definidas as métricas de sucesso. A gente tinha um escopo sendo validado pela cliente no final de cada sprint. O time tinha uma certa autonomia. O projeto estava no prazo. E, quando a gente foi, finalmente, para a produção, foi esse gif aí do gatinho. A gente super achava que, com o impulso, ia dar certo, mas a gente acabou falhando. E eu lembro que, na época, a gente ficou muito, muito... todas perplexas, porque a gente achava que a gente tinha achado o caminho para o sucesso. Então, a gente estava aplicando ágio, a gente estava com um ciclo menor de entrar em produção. E aí, a gente começou a tentar achar, né? Motivos, por que a gente falhou. Então, a gente falou, ó... Então, do jeito que a gente está fazendo ágio, talvez não seja o jeito certo. Ou a priorização, acho que não foi a correta. O contexto, talvez, fosse muito complexo. Talvez a gente não soubesse detalhes importantes no início, mas, pelo menos, a gente aprendeu. Então, eu lembro que foi... Assim, né? Foi bem difícil para o time, porque, afinal, nenhum time quer trabalhar aí seis meses para quando, de fato, entrar em produção. Aquilo ali não atender a necessidade da cliente. Eu lembro que foi um fim de semana muito difícil. A gente, um hotel maravilhoso, mas a gente muito aperreados, porque as gestoras de reserva só faziam reclamar. Falavam que elas continuavam... Elas acabavam gastando, inclusive, mais tempo do que o processo exterior. Além da curva de aprendizado, além de resolver... de ter umas features que elas não entendiam porque que estavam lá. Então, foi realmente muito difícil a gente trabalhar esses seis meses e entregar algo que a usuária não curtiu, né? Não gostou. A gente falhou. E eu lembro que isso me levou a pensar por que que os produtos falham, né? Tipo, será que a gente está só... Aí eu fiquei super intrigada com isso, assim. Será que a gente está à mercê da sorte de alguns produtos darem certo ou não? Ou a gente aplicar um conjunto X, um set de ferramentas para ter sucesso, né? Então, eu lembro que eu realmente fiquei muito intrigada. E aí, quando eu entrei na ThoughtWorks, eu comecei a estudar muito mais sobre produto. E aí, eu comecei a tentar identificar possíveis motivos pelos quais os produtos falhavam, né? Para tentar não repetir nos meus projetos seguintes. E aí, eu elenquei três principais. Como eu falei para vocês, aqui a gente tem 20 minutinhos. Então, não adianta eu listar dez motivos e não ter tempo suficiente de falar deles, não? Então, eu listei três. E aí, a ideia é a gente entrar em detalhes em cada um deles. O primeiro deles é falta de entendimento do problema. Então, às vezes, a gente começa a desenvolver um software com ideias que vêm da diretoria, com ideias que vêm do nível executivo, com ideias que vêm das clientes que nos contratam. Então, nesse caso, no meu exemplo, era muito isso. A gente, como uma consultoria de software, a gente atendia os requisitos da cliente que nos contratou. E ela tinha um papel de checar isso com as usuárias finais. E aí, como... Como muitas de vocês já sabem ou podem ter experienciado na prática, isso não dá certo, né? Porque a gente não está entendendo de fato o problema. Na verdade, a gente está entendendo o problema pelas lentes de uma pessoa que não vive o problema de fato, né? Então, esse é o primeiro ponto. Entendimento, falha de entendimento do problema. O segundo ponto. A gente pode ter entendido o problema bem. Poxa, a gente, Stephanie, fez uma pesquisa, a gente fez discovery, a gente entendeu de fato qual é o problema que a gente quer resolver. E aí, a gente tem uma solução, mas aí a gente falha em desenvolver essa solução. Então, esse é um exemplo muito comum. Então, hoje, também na Talks, eu trabalho em consultoria de software. E muitas clientes contratam a gente, né? Para tentar alavancar o produto delas. E aí, eu apoiar um time que já está fazendo isso. E aí, a gente é batata, assim. A gente vê que, às vezes, o time é super ágil. O time de desenvolvimento, as pessoas desenvolvedoras, junto com o PO, junto com o design, com a design, eles são super ágeis. Mas a organização não é ágil. Então, acaba que o ideia, no momento que ela é concebida, até chegar no ciclo de desenvolvimento, ela demora muito tempo. Então, esse processo também é algo que pode acarretar falha no produto. E, por fim, e não menos importante, os produtos que morrem prematuros, né? Então, produtos que vão para a produção, mas não tem tempo para se desenvolver, né? Para maturar. Então, agora, vamos tentar entrar em mais detalhes, né? Sobre cada um desses pontos. O primeiro deles, né? Falha de entendimento do problema. Essa frase pode ser uma frase, enfim, que vocês já ouviram bastante em conteúdos de produto. E eu lembro que a primeira vez que eu vi foi uma frase que realmente abriu minha mente. Porque não adianta executar maravilhosamente um produto que ninguém quer. Para mim, essa é a lição mais importante, assim, desde que eu comecei a estudar sobre produto. Porque foi exatamente o meu problema, né? No exemplo que eu citei para vocês. A gente estava com um projeto que estava verde, a gente estava entregando no prazo, o time estava com a cadência, a gente estava executando ágil, mas a gente falhou em validar o problema. Então, a gente acabou desenvolvendo um conjunto de features, um produto em seis meses que não atendia ou não resolvia nenhum problema. E aí, esse livro é um livro excelente que traz exatamente isso que eu estou falando. Inclusive, essa frase é do livro. E aí, então, muitas pessoas já podem ter lido esse livro, mas quem não leu, super recomendo, que é a startup enxuta, né? E aí, tem essa frase maravilhosa, né? Os clientes não se importam com a quantidade de tempo que um produto leva para ser desenvolvido. eles só se importam se atendem às suas necessidades. Isso é a mais pura verdade. Então, para o cliente, para a cliente final, não importa se você gastou dez dias desenvolvendo um produto ou seis meses, como foi o nosso caso. Se não solucionar um problema, não importa. Assim, então, é muito triste, mas faz a gente tentar focar e validar nossas ideias, nossas exposições mais cedo. E aqui, certo, Stephanie, tu vai falar só dos motivos de falha e vai deixar a gente assim mesmo? Não, eu trouxe aqui algumas dicas do que a gente pode fazer para tentar evitar, mas, novamente, como eu falei, você precisa analisar criticamente isso para aplicar no seu contexto, não é uma bala de prato. Então, nesse caso, especificamente, do entendimento do problema, uma dica que eu dou é resistir, nós, como donas de produto ou gerentes de produto, gerentes de produto, a gente tem que resistir à tentação de criar problemas para soluções. Então, a gente, às vezes, tem uma solução incrível que a gente pode ter pensado ou os executivos podem ter pensado, os gerentes, e aí, a gente, poxa, essa solução seria massa, que problema essa solução resolve? Então, isso é muito perigoso, né, a gente fazer essa higiene reserva, reversa, desculpa. Então, o legal é que a gente, de fato, olhe para os problemas com mente aberta e, de fato, pense em soluções para resolver esses problemas. Claro, acho que esse evento, tem muitas pessoas que conhecem de produto, então, isso aqui já é chovendo molhado, né, investir em tempo de discovery, então, o tempo que você gasta para validar a sua ideia, o tempo que você gasta para ver se a ideia resolve um problema real, não é um tempo gasto, é um tempo investido, né, e esse tempo vai salvar tempo de desenvolvimento para você no futuro, então, invista em discovery, teste com os usuários, então, tem uma ideia excelente, valida se essa ideia faz sentido, software em produção o mais rápido possível, então, a gente também cansa de falar na comunidade de produto, né, de como fazer um MVP que valide, que seja o mínimo produto viável, que a gente possa entrar em produção mais rápido, ainda sobre esse tempo, esse, esse ponto, é importante a gente ter metas bem definidas e não entregar, e não apenas entregáveis, porque entregáveis, a gente pensa na execução, no processo, então, se eu falar, o time tem que entregar 30 pontos cada sprint, eu acabo focando muito na quantidade de pontos e esqueço do valor que eu estou entregando para o usuário, e, claro, envolver pessoas, envolver outros papéis no ciclo de ideação, então, ao invés de serem executivos que dão ideias e criam roadmaps e o time executa, envolver o próprio time de desenvolvimento, envolver mais pessoas no processo de discovery. E, claro, refletir sobre o que está te impedindo de executar isso, então, que barreiras internas, porque aí você diz, né, Stephanie, eu conheço já isso tudo, eu já ouvi falar muito sobre esses temas, mas, meu contexto é assim, é assim, é assim, então, dentro desse teu contexto, pense, tenta entender quais são as barreiras que tu tens, que a tua organização tem, e como é que tu pode quebrar isso, né? O segundo motivo pelos quais produtos falham é times ágeis, não é a mesma, ter um time ágil não é a mesma coisa de ter uma organização ágil, né? E aí, para a maior parte de nós, a gente conhece a realidade de um time ágil, mas não conhece a realidade de uma organização ágil. Então, o Marty Kagan, que é um grande guru, né, da área de produto, ele fala que o que a gente geralmente vê é que ágil está lá no time de desenvolvimento, no time que entrega, mas no resto da organização é qualquer coisa menos ágil. E isso é bem real. Então, o próprio Marty, ele trouxe esse gráfico aqui numa palestra muito boa, tem um link aqui no material, que ele fala um pouquinho sobre as causas pelas quais os projetos e, enfim, os produtos falham. E aí, eu vou focar só num ponto específico desse gráfico que ele trouxe, que é essa ideia de essa visão, essa de ter uma ideia e essa ideia se transformada no caso do negócio e aí os executivos vão lá e criam um roadmap que são passados para o Product Manager transformar requisitos e aí a gente começa o processo de discovery daquela parte e aí vai descendo. Essa estrutura é tudo menos ágil, né? É uma grande cascata. E é uma estrutura muito custosa para a gente passar tempos pensando sobre a ideia e só validar no final. Então, é muito dinheiro, é muito tempo de gente envolvida e aí essa estrutura não é eficiente. Então, essa estrutura que ele propõe para resolver esse problema que é a gente investir em continuous discovery. Então, ao invés de ter ideias que vêm de executivos, ideias que vêm de gerentes, a gente envolver o time, o próprio time de desenvolvimento nesse processo de ideação e também, claro, se basear em dados, trazer dados para dar ideias e insights de novos produtos, novas features. Então, a ideia é que a gente tenha discovery atrelado a continuous discovery atrelado a continuous delivery e que a gente faça disso um grande ciclo. Então, a gente tem uma ideia, a gente valida, acha o MVP dela e coloca para a produção, né? Então, para desenvolvimento. Algumas dicas, se eu fosse resumir para vocês, continuous delivery e continuous discovery. Então, a gente antecipar como é que a gente traz essas ideias para mais cedo no ciclo de validação e como é que a gente introduz hipóteses, né? Ao invés de a gente ah, essa feature aqui vai resolver esse problema. Antes de a gente chegar e assumir essas coisas, como é que a gente valida essas ideias? antes de a gente começar de fato a desenvolver. E o terceiro e último ponto pelos quais os produtos falham é que produtos precisam de interação para dar frutos. Então, se a gente novamente o Mark Kagan ele diz assim, ó, que ele sempre fala para fundadores de startups, para pessoas empreendedoras que para você construir um produto certo você precisa no mínimo de 50 a 100 interações e não tem como fazer isso em 4 meses. Então, é legal pensar nisso, né? Toda vez que a gente pensa em MVP, a gente pensa no mínimo produto para entrar em produção e a gente tem que entender que esse MVP não vai trazer os resultados, todos os resultados que o negócio espera. então, para que meu produto fique redondo eu preciso colocar o MVP em produção aprender com isso e ir iterando. Então, a partir desse processo contínuo de iteração é que eu vou fazer de fato um produto legal, um produto bom. E algumas dicas então a gente sempre alinhar o que é o MVP e o que são as próximas iterações o que é que a gente vai poder esperar de resultados de MVP e o que é que a gente só vai ter de resultado nas próximas iterações e claro, não faça uma e duas iterações e pense poxa, por que meu produto falhou? Às vezes ele não falhou, às vezes a ideia é muito boa mas você precisa de mais tempo para maturar. E para finalizar a ideia o questionamento aqui não é a gente evitar a falha, né? Não é a gente falhar menos como eu tinha trazido lá no início. é como é que a gente pode colocar mais como é que a gente pode aceitar a experimentação como parte do processo. Então aqui eu trouxe um exemplo de algumas empresas enfim de alta performance que inovam e etc. E aí que essas empresas Amazon, Uber e o Airbnb eles aumentaram a frequência de experimentos de 100 por semana para 700 experimentos. Então, porque eles sabem que a gente precisa validar as nossas ideias e o quanto mais rápida a gente validar mais rápida a gente vai conseguir ter sucesso, né? Vai achar uma ideia boa que a gente vai conseguir colocar para a produção aprender e iterando sobre sobre ela. Então, em resumo a ideia não é falhar menos para ser mais bem sucedida mas a ideia é como a gente falha mais rápido e mais cedo no processo para a gente ser mais bem sucedida. Então, falhar mais rápido é como é que a gente experimenta mais como é que a gente volta para a produção mais rápido como é que a gente aprende com isso e mais cedo é como é que a gente valida as ideias no início do ciclo e a gente faz contínuos de livro envolvendo papéis envolvendo enfim ouvindo novas ideias e não só recebe ideias de uma fonte só, né? Então, é isso, gente. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Queria super agradecer o tempo de vocês. Aqui na esquerda o meu LinkedIn para quem quiser entrar em contato novamente como eu falei continuar essa conversa. aqui no meio um link para quem se interessar pela área de produtos lá na TalkTworks ou pela análise de negócios e para na direita um formizinho de feedback então, por gentileza se vocês puderem acessar e passar feedback eu super agradeço. É isso, muito obrigada pelo tempo de vocês. Olá, pessoal. Boa noite. Obrigado, Stephanie. Foi uma excelente apresentação. Foi muito bom. ouvir um pouco da tua experiência e da tua jornada. Obrigado mesmo. Ficamos bem felizes. Pessoal, interaja no chat. Estefano, a gente se vê já já no bate-papo. Eu vou convidar agora para o palco o Simone Tejo. Agora, a Simone vai apresentar um pouco do seu conhecimento com a gente. O poder da OKR. Simone tem uma bagagem profissional de excelência. É uma super parceira que nós assinja uma pessoa e assim como nós é apaixonada por produtos, processos e pessoas. Simone, muito obrigado por ter aceitado o convite da gente. Estamos bem contentes. E agora é com você. Fique bem confortável. A casa é sua. Obrigada. Boa noite aí a todos. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês hoje. Fico muito feliz mesmo. E como o Ednilson falou, vamos falar que ora um pouquinho de OKR, né? Então, mais uma vez, eu me chamo Simone Tejo, né? Sou gerente de projetos e produção na Indra Company. E vou falar um pouquinho a respeito do poder do OKR, né? Mas, antes de mais nada, eu quero agradecer demais o convite aí da Product Tank João Pessoa, né? Para estar aqui hoje com vocês nessa talk. E também parabenizar a Stephanie. Achei fantástica a sua apresentação e acho que tem muitas coisas da sua talk que vão linkar aqui com a minha. Parabéns mesmo. Foi fantástico. A ideia nessa talk de hoje, eu vou fazer um breve resumo aí da minha vida profissional. Vou fazer uma contextualização de alguns sistemas de gestão e modelos. Falar dos conceitos chaves, né? De OKR. Os tipos de OKR, né? São dois tipos apenas, né? Vocês vão ver que OKR, o conceito dele é muito simples, né? E, por fim, fazer uma comparação, né? OKR versus QPI. São a mesma coisa? Não são? Quais as principais diferenças entre esses dois, né? OKR e QPI. Aqui, fazer um breve resumo da minha vida profissional. Sou paraibana, com muito orgulho, né? A minha formação acadêmica é toda na área de TI, né? Sou mestre em engenharia da computação pela USP. Desculpem. Pós-graduada em engenharia de software pela FASP e bacharel em ciência da computação pela UFCG. A minha vida profissional, né? A minha experiência profissional se divide, assim, em dois momentos, né? A época em que eu trabalhava em São Paulo, né? Foram 13 anos trabalhando em São Paulo e os meus 11 anos aqui trabalhando em João Pessoa, né? Na minha atuação em São Paulo, eu destaco algumas empresas que eu trabalhei a SP Trans, a CPM Bracos, a DHL, o Unibanco, o Itaú. E já aqui em João Pessoa, eu trabalhei no Uniesp, no TJ da Paraíba. Me permiti um momento sabático de mãe, né? Sou mãe de dois meninos, né? Guilherme com 15 anos e Diego com 12 anos. E nesse meu período sabático aí de mãe, eu também me permiti vivenciar uma parceria com uma amiga e nós duas éramos designers de interiores, né? Então, ela entrava com a parte artística e eu com a parte de gestão de projetos, né? Então, foi um período também bem rico, né? Uma experiência, assim, de vida. E atualmente, minha... Eu trabalho na Indra, né? Na Indra MinSite. Durante minha jornada aí profissional, eu já desempenhei vários papéis, né? Comecei como analista de suporte, depois desenvolvedora, analista de testes, de sistemas, de processos, né? Atualmente, eu sou gestora regional da BPMP aqui na Paraíba, né? A BPMP, pra quem não conhece, é a Associação Internacional de Profissionais de BPM, né? De profissionais de processos. E a atuação também como gerente de projetos e de produção. Eu tenho algumas certificações ao longo aí da minha vida profissional e aproveito pra deixar a dica que nós que somos da área de TI, né? Enfim, nas diversas áreas, a gente tem que estar em constante aprendizado, porque eu realmente, por exemplo, do que eu aprendi na faculdade, o que a gente usa hoje, muita coisa mudou. Então, fica a dica aí. E aí, acho que só pra reforçar, né? A certificação de OKR-CP, que é o tema da talk de hoje. Então, agora eu vou fazer uma contextualização aqui dos sistemas de gestão, só pra gente ver quando surgiu OKR, né? Primeiro, falar do sistema de gestão 1.0, que ele surgiu com a industrialização, né? É um sistema baseado em comando e controle, em que 100% das metas são definidas pela alta hierarquia e são punitivas. Existe um alto nível de padronização e nesse modelo, errar é ruim. Ele vem muito do fordismo e do telhiorismo. Então, aqui, errar é ruim. Já na gestão 2.0, que é uma evolução do modelo de gestão 1.0, as organizações começam a entender que existe uma necessidade de ouvir os colaboradores, né? Ó, os colaboradores podem contribuir já no modelo de gestão. Mas as metas ainda são focadas na alta hierarquia, sendo a maioria delas cascateadas, top-down. Aqui, um exemplo de gestão 2.0 é, por exemplo, o sistema Toyota. Chegamos aqui na gestão 3.0, né? Que já é uma gestão em que a gestão é compartilhada com as equipes auto-organizáveis, em que errar já não é tão ruim desde que haja aprendizado, né? E aí, por isso que eu falei que a minha talk ia ter um pouco também de encontro aí com o que a Stephanie falou. Então, realmente, a gente já chega no modelo aí de gestão de que errar não é ruim desde que tenha um aprendizado, né? Então, a gente tem uma mudança significativa. E no contexto da gestão 3.0, né? Os OKR surgem realmente para apoiar as organizações nessa mudança de paradigma, né? De sair de metas 100% definidas pela organização para terem apenas 40% das metas definidas pela gestão, pela alta hierarquia, e 60% das metas são definidas pelas equipes. E aqui, uma grande diferença também, além do percentual, é em relação às cadências, né? Aqui já são cadências curtas, são cadências trimestrais, em regra geral. E isso já dá toda uma facilidade, uma dinâmica completamente diferente às organizações. Porque, de fato, a gente vai ouvir quem está lá no dia a dia, né? E os colaboradores podendo participar. Um outro modelo aqui também é o modelo IPO, né? Que ele, na verdade, é um teliorismo disfarçado. Esse modelo, na verdade, é uma... Se a gente fizer uma tradução literal, né? Do IPO, é a opinião da pessoa mais bem paga, ou seja, é a opinião do chefe, né? Então, aqui, medida de sucesso é entregar o que o chefe espera, né? E a equipe deve fazer o que o chefe mandou e não o que ela acha que vai trazer mais valor agregado. Agora, então, o que é OKR, né? OKR, assim, como eu comentei, né? Assim, é um sistema de gestão de metas. É um sistema de gestão de metas simples, né? Vocês vão ver que, inclusive, o conceito é um conceito simples, né? Da gente entender e tudo. Mas, assim, é complexo para a gente implantar, tá? Mas ele é um sistema de gestão de metas baseado em princípios ágeis de gestão para criar alinhamentos com metas dinâmicas mensuráveis e com cadências curtas. E aqui vale a gente reforçar e enfatizar que, como até a Stephanie comentou, acaba que as organizações, elas têm times ágeis, mas elas não são organizações ágeis. Elas ainda atuam muito seguindo um modelo cascata. E OKR vem também trazer essa nova abordagem para que as organizações possam ser ágeis também. Então, a gente tendo todo um cascateamento das metas, cadências curtas, né? E que todas essas metas e essas cadências curtas não fiquem só no nível operacional, mas que atinjam todos os níveis da organização da empresa. E aqui sempre lembrando e ressaltando que métricas moldam comportamentos. E o que é, né? O OKR, né? Essa pequena sigla, né? O O vem de objetivos, né? De objetivo, e ele significa realmente o que queremos realizar. Então, é o quê, né? A gente quer fazer. E o KR vem de Key Result, de resultado-chave, que é a forma como vamos conseguir. Ou seja, o como. Então, o O vem do o quê e o KR de como. Agora, para contextualizar e contar um pouquinho da história do OKR, quando surgiu, não é uma coisa nova, né? Então, o OKR, ele surgiu com o Andy Grove lá em 1968. O Grove, ele fundou a Intel, né? Na época, ele já era considerado um líder à frente do seu tempo e ele também era professor. Em 1974, o John Doe se junta a Intel e começa a trabalhar com o Andy Grove. E aí, quando o John Doe, ele conhece o sistema de metas, né? O OKR, criado pelo Andy Grove, né? E que o OKR, ele é todo voltado à excelência na execução. Então, o John Doe acaba sendo um dos maiores difundores, desculpa, de... 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 Eita! Que vão difundir o conceito de OKR, né? Em 1999, o John Doe se junta ao Larry e o Sergey, né? Quando está surgindo a Google. A Google ainda era uma empresa de... de garagem lá no Vale do Silício, né? Ficava na casa deles. E aqui eu convido todo mundo, o pessoal do Product Tank vai colocar também o link aí do TEDx para realmente assistirem o TEDx do John Doe. É muito interessante ouvir esse breve relato que eu estou falando aqui, mas ouvir ele mesmo contando. E ele começa essa parceria com o Larry, com o Sergey, a implantar o OKR. E a Google é realmente a primeira empresa a implantar o OKR. tanto que o OKR ajuda muito a Google, né? Nessa mudança significativa de sair de 40 para mais de 60 mil funcionários. E eles realmente incorporaram esse novo paradigma de OKR e foram criando objetivos desafiadores tanto para criar o Google como para criar o Google Chrome. O Google Chrome até nesse TEDx ele conta, né? a história de como surgiu o Google Chrome que em 2008 o objetivo deles era de ter o navegador, o browser mais utilizado no mundo. E eles foram definindo os OKRs com as cadências e eles atingiram, chegou no final do terceiro ano eles mais do que bateram a meta. E não é que no ano seguinte eles não atingiam a meta e eles mantinham a meta, não. Eles sempre dobravam a meta e no terceiro ano eles aumentaram a meta em quase três vezes. Então é uma história muito interessante de ouvir. Nesse mesmo TEDx ele conta que também por exemplo o Bonovox da banda U2 também utiliza OKR. Enfim, tem vários exemplos lá de empresas de sucesso. Então, que a gente fala assim poxa, como é que um vocalista de uma banda vai usar OKR e ele realmente tem um projeto lá de doação de medicamentos para HIV para AIDS para toda a população e perdão de dívida para países pobres. Então, ele demonstra assim, é muito bacana de ouvir mesmo o depoimento do Bonovox falando de OKR. Já em 2018 o OKR começa realmente a surgir com mais vapor assim, começam a ter soluções de OKR em pauta, enfim, começa a ter esse boom. Então, a gente não está falando de um sistema de metas de gestão novo. Ele teve o seu tempo de maturação e já temos várias empresas usando hoje o OKR. Eu coloquei alguns exemplos aqui no slide. Então, temos Google, Airbnb, LinkedIn, Dropbox, Spotify, Walmart, Banco ING, Twitter, Target, a Gol também. É uma infinidade aí de empresas que se a gente for procurar aí na internet e vocês vão ver que tem muitas empresas realmente usando OKR. Aí agora, feita essa contextualização aí da linha do tempo de quando surgiu, falar um pouquinho dos conceitos chaves de OKR, né? Então, os objetivos, né? O objetivo de um OKR ele tem que ser uma declaração concisa que descreve um objetivo qualitativo, né? E um objetivo qualitativo amplo. E aqui eu gosto de reforçar o qualitativo. Então, no objetivo a gente não vai ter nenhuma quantidade, nenhuma medição, nenhuma métrica, nenhum número. Ele tem que ser realmente um objetivo qualitativo com o propósito de impulsionar a organização, tá? Os objetivos, eles têm que ser significativos, eles têm que ser orientados para as ações, inspiradores, então, a organização tem que ver aquele OKR e tem que se inspirar naquilo, né? É a questão de propósito, acho que você trabalhar por um propósito e eles também têm que ser públicos, né? Então, o ideal recomenda-se aí que você realmente tenha OKRs públicos e não OKRs escondidos em que não ninguém possa ver quais são os OKRs daquela cadência, daquele trimestre. Uma abordagem mais moderna, não é o que foi criado inicialmente, mas uma abordagem mais moderna, recomenda-se que tenhamos de dois a três objetivos, já que temos cadências curtas, em geral, cadências trimestrais, então, se tivermos muitos objetivos, acaba que a gente não consegue focar nos objetivos, então, o ideal de dois a três objetivos, tá? Os resultados chaves, eles já são uma declaração quantitativa, então, aqui sim, a gente já tem que ter uma métrica, um percentual, um valor absoluto, dizendo, ah, vou aumentar minha quantidade de usuários de X para Y, aí eu já tenho que realmente quantificar, né? E com o objetivo de, para que eu consiga medir e atingir um determinado objetivo, né? Então, que foi definido no meu O, no Q. Os resultados chaves, eles têm que ser específicos e delimitados no tempo, eles devem ser audaciosos, então, eu não posso ter um resultado chave muito fácil de atingir, porque ele acaba desmotivando a equipe, ele tem que ser audacioso, mas realista, também eu não posso definir um objetivo chave, um resultado chave completamente impossível, ele tem que ser realista. Tem que ser mensuráveis e verificáveis, então, eu tenho que conseguir mensurar se eu atingir aquele meu objetivo, então, por isso que a gente fala de ser quantitativo, e eu tenho que conseguir verificar o atingimento naquele meu período, naquela cadência curta, né? No caso aqui, em regra geral, mais adotado são as cadências trimestrais. Para cada objetivo, eu posso ter de 1 a 4 KRs, então, também na abordagem mais moderna, né? Então, para cada objetivo, eu posso ter de 1 a 4 KRs, considerando que eu vou ter no máximo 3 objetivos. Anatomia do OKR. Quando estamos definindo um OKR, a gente vai ter aqui, né, falando do objetivo, ele tem que ser, de novo, qualitativo, começar com um verbo, e que tenha, que use, que utilize a linguagem da organização, então, que a gente tem que realmente usar o linguajar da organização, para que quando as pessoas leiam o objetivo, se identifiquem com o objetivo, tá? Já o resultado-chave, ele tem que ser quantitativo, né, então, eu tenho que dizer de quanto para quanto, em percentual, em valor absoluto, mas eu tenho que realmente quantificar o máximo de 4 KRs por objetivo e conter medidas. Eu tenho que definir um percentual, então, eu posso, por exemplo, dar um peso para cada resultado-chave e aí isso vai depender muito da organização, da importância daquele resultado-chave para o atingimento do objetivo, então, você pode dividir em quantidades iguais, se for em 4 KRs, colocar peso de 25% para cada um, você pode dar um peso maior para um que vai ter uma relevância maior para o atingimento do meu objetivo, enfim, aqui você vai ponderar qual que é o percentual de cada resultado-chave. E também podemos listar aqui as iniciativas, né, a iniciativa já é um campo opcional, você não necessariamente precisa colocar, mas já dá um norte, né, um guia de o que você fazer, assim, ah, eu estou executando aquele projeto ou plano de ação para atingir tal objetivo-chave, né, então aqui a iniciativa é o que vamos fazer para atingir o nosso objetivo. E aí nisso eu posso definir aqui um projeto, um plano de ação, uma tarefa, até, por exemplo, aqui no caso, eu posso definir um projeto para atingir tal objetivo eu tenho que implantar o MVP do meu produto XPTO. Então já vou definir aqui, aquele projeto vai ser a minha iniciativa para atingir o meu objetivo. Então, ainda da anatomia do OKR, né, a gente tem, assim, aí seguindo realmente o que o Andy Grove definiu, ele fala eu vou, né, aí a gente fala o objetivo medido por um conjunto de resultados-chave. Então, como eu disse, o OKR, ele é simples o conceito, né, ele só tem dois componentes-chave, o objetivo, que é o que queremos alcançar, e o resultado-chave, que é como vamos medir o progresso em relação ao objetivo. e aqui, de novo, reforçando que os OKRs, eles têm que ser transparentes e estar visíveis para toda a organização. E um ponto relevante também para citar, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, mas quando a gente adota o OKR, a gente tem que ter um cuidado daquele OKR, ele não ter um resultado perverso, adverso, ou seja, eu vou ter uma meta, eu vou ter um objetivo para atingir, só que, em consequência, eu posso estar tendo uma piora em algum segmento, em alguma área da empresa. Então, a gente tem tanto que eles chamam de OKR de balanceamento, né, e os OKRs, a gente usa esses OKRs de balanceamento para medir, às vezes, efeitos perversos, adversos. Outro ponto, OKR, os objetivos de OKR nunca devem estar atrelados a bônus financeiros, eles realmente têm que ser pautados e com objetivo na organização, porque se a gente tiver um OKR em que, se eu atingir aquele OKR, eu vou ter um bônus financeiro, você já vai ter uma tendência para que a equipe, quando for definir o objetivo OKR, defina uma meta de fácil atingimento para realmente receber o bônus. Então, não recomenda-se que tenhamos OKRs atrelados a bônus financeiros. alguns exemplos aqui de OKR, eu trouxe dois exemplos, um exemplo mais para o lado pessoal e um mais para o lado profissional, então, como eu ilustrei para vocês da anatomia, a gente tem aqui uma coluna para ilustrar o objetivo, então, o meu objetivo é melhorar o meu condicionamento físico para viagens de aventura. Então, eu começo o meu objetivo com um verbo, digo qual é o propósito, que é melhorar o meu condicionamento físico, então, o que eu vou fazer, melhorar o meu condicionamento físico e para o que? Para viagens de aventura, eu delimito o meu escopo para você não deixar tão aberto. Aqui, a gente define os resultados chaves, então, redução do peso de 100 quilos para 85 quilos, então, já no resultado chave ele tem que ser realmente quantitativo, então, uma redução de 100 para 85 e um aumento da massa muscular em 20%, então, também, definir aqui quanto que eu tenho que aumentar a minha massa muscular. Um exemplo ilustrativo, então, os dois têm o mesmo peso, mas aqui vocês poderiam, por exemplo, ponderar sendo perder peso 60% e a massa muscular 40% ou o que for mais conveniente. E alguns exemplos de iniciativas, ah, então, para atingir o meu objetivo, eu vou realizar um check-up médico na próxima semana, contratar uma nutricionista na próxima semana e a academia ao menos duas vezes por semana, enfim, as iniciativas que são os planos de ação, projetos e tarefas que vamos executar para atingir esse objetivo. E lembrando sempre que são cadências curtas, né? Um outro exemplo agora de OKR é, por exemplo, eu crescer, né, crescer a base de usuários no Brasil. Então, uma empresa, ela quer crescer a base de usuários no Brasil. Então, de novo, começando com o verbo, sendo qualitativo, né, a base de usuários e especificando, né, a gente ter o escopo delimitado. Então, alguns exemplos aqui de resultados chaves. Aumento da base de usuários de 200k para 400k. Aumento da retenção de usuários de 50% para 70%. Manutenção do NPS em 85%. Esse resultado chave aqui de manutenção do NPS, que é aquela pesquisa de satisfação em 85%, ele é encarado como um balanceador aqui, para que eu não tenha o aumento da minha quantidade de usuários, mas eu tenho uma queda na qualidade. então aqui para a gente crescer de uma forma saudável, sadia, eu tenho que manter tanto a retenção, tenho que aumentar, né, manter não, desculpa, aumentar a minha retenção de usuários, como eu tenho que manter o meu NPS. E aí aqui você dá o peso que for adequado. Algumas iniciativas, exemplos de iniciativas para atingimento desse OKR, remodelar o programa de afiliação e implantar um novo programa de referências e indicações. Então, de novo, nessa parte de iniciativas, é o plano de ação, os projetos e as ações mesmo. Agora, os tipos de meta, né, são dois tipos de meta do OKR, o roofshot, que a gente fala que é o tiro no telhado, e o moonshot, que é o tiro na lua. O roofshot, eles, as metas podem ser difíceis, mas realizáveis. Sucesso significa alcançar 100%. Então, numa meta, num OKR do tipo roofshot, para eu ter sucesso, eu tenho que atingir 100% da meta. Os roofshots, eles geralmente são metas que se referem a melhorias incrementais. Então, eu não faço uma mudança drástica, uma mudança significativa. Eu vou melhorando de forma incremental, né? E recomenda-se que quando a organização comece a atuar com o OKR, ela comece com os OKRs do tipo roofshot, né? Então, que a gente comece com os OKRs do tipo roofshot. Já o moonshot, que é o tiro na lua, então, o exemplo que eu falei do Google Chrome, ele era uma meta moonshot, então, já era uma meta esticada, quando eles começaram, eles já tinham uma meta esticada. E a ideia aqui é ir um pouco além do que parece possível. Então, você ir um pouco além do limite, mas sempre que você consiga inspirar o time a ir além e nunca desmotivar. Geralmente, eles exigem mudanças disruptivas e com maior investimento. Então, por isso que a gente já não recomenda que você comece implantando o OKR com metas moonshot. Porque por ser uma mudança disruptiva e que requer maior investimento, você pode realmente dar um tiro no pé, né? E não na lua. A medida de sucesso aqui já é atingida de 60% a 70%. Então, diferente do rushhot que tinha que ser 100%, aqui, sucesso já é entre 60% e 70%. Aqui, agora, para a gente comentar algumas diferenças mais básicas aqui, OKR versus QPI, se são a mesma coisa, se não são. Então, aqui eu aproveito até para dizer um comparativo muito breve, porque isso aqui com certeza é assunto para outra talk, a gente ficaria aqui mais uns 20, 25 minutos falando só da diferença entre eles. Mas algumas diferenças básicas que a gente pode falar são, OKR já é um sistema de gestão completo de metas, né? Mas é um sistema simples. Os QPI, né? Eles já são um conjunto de indicadores. OKR, pouca quantidade. então, como eu falei, de 2 a 3, QPIs não tem limite e geralmente as empresas têm uma quantidade grande de QPIs. OKR, ele visa mais eficácia e QPI é mais eficiência. Então, OKR é o que temos que fazer e QPIs fazer certo. Mas aqui, realmente, assim, é um é um universo muito amplo para a gente conversar e comparar entre, não quer dizer que um elimina o outro, você pode ter os dois convivendo, mas realmente aqui é assunto para mais uma talk. Aqui, eu realmente só quero deixar mais uma vez a indicação para vocês assistirem esse TEDx do João Dôr. Eu gosto bastante, eu já escutei algumas vezes, né? Inclusive, antes mesmo de fazer treinamento de OKR. e eu gosto muito de repetir o que ele fala, né? No final, ele termina o TEDx dele com a seguinte e fala, né? Se pudermos fazer e medir o que realmente importa. Isso é o que é mais importante, né? A gente realmente saber o que realmente importa, né? Então, fica aí essa mensagem aí de a gente ter esse olhar para o que realmente importa, a gente ter cadências curtas e o mundo está tão mais dinâmico que às vezes você fala assim, eu vou ter uma meta longa, uma coisa que de uma hora para outra muda, então acho que OKR tem essa grande vantagem de ter as cadências curtas e aí a gente conseguir medir de uma forma mais fácil, tá? Quero agradecer aí a oportunidade, né? Agradecer a todos, deixar aí o meu contato, o meu LinkedIn e é isso. Obrigada. Olá, pessoal. Boa noite novamente. Muito obrigado, Simone, a apresentação foi muito boa, a gente teve bastante interação no chat, a partir de agora bem-vinda, Stephanie, novamente, a gente vai estar comentando as perguntas que foram feitas pelo público que nos assiste, então, elas vão surgindo e a gente vai discutindo um pouco sobre elas, tudo bem? A primeira pergunta é da Mônica, ela perguntou como mitigar ou antecipar uma falha no processo de discovery e evitar os vieses para ter um produto de sucesso, penso que seja mais direcionada para a Stephanie. Stephanie, o que é que você diz a respeito? Que pergunta boa, Mônica. Muito, muito boa. Como é que a gente tenta antecipar e mitigar possíveis falhas? Acho que é bom a gente olhar para quatro possíveis riscos, então, quando a gente está fazendo discovery, a gente tenta atuar nesses quatro riscos, então, o primeiro deles é o risco de usabilidade, então, nossa usuária vai conseguir usar o nosso produto e aí eu vou lá e tento fazer teste de usabilidade para ver, para validar isso, né? E aí, se ela não conseguir usar, a gente já descarta o produto, já não é um produto legal. O segundo ponto é a usuária vai conseguir, vai comprar ou vai escolher isso? Então, segundo risco, né? E aí, como é que a gente testa, como é que a gente mitiga isso? A gente pode fazer teste AB, se a gente já tiver um produto em produção, então, a gente não precisa de muita coisa não, a gente pode colocar um botão, colocando assim, try premium, e aí ver quantas pessoas clicam, quantas pessoas se interessam naquilo, e aí, com esse dado, você já consegue ter uma decisão, se faz sentido investir nisso ou não. O terceiro risco de viabilidade técnica, então, como é que a gente mitiga isso? A gente adiciona as pessoas desenvolvedoras no discovery, né? Então, está participando desde o início do processo, então, elas vão conseguir levantar se aquilo ali é viável ou não, então, a gente já mitiga, pensar demais numa ideia que não faz sentido tecnicamente. E o quarto e último, importante, assim, risco, é risco de negócio. Então, às vezes, a gente tem uma ideia incrível, mas a gente não sabe se nosso negócio está preparado para apoiar aquilo. Então, imagina que a gente estava colocando a fit para a produção que vai precisar de usuário entrar em contato com o call center. E a gente não tem pessoas suficientes para atender essa demanda. Então, o negócio já não consegue suportar isso. Então, como é que a gente mitiga isso? Adicionando também pessoas de outras áreas no processo de discovery. Então, quanto mais cedo a gente envolver pessoas para tomar essas decisões e trazer esses contextos, mais rápido a gente mitiga isso e não passa ideias que são inviáveis. Respondi a pergunta, Mônica, diz aí. Mônica, qualquer coisa pode interagir no chat que a gente vai responder aqui no decorrer da conversa, viu? As perguntas vão surgindo, tá? E vocês fiquem à vontade, tá? Stephanie e Simone para responder. E a pergunta que veio do nosso público é quais as principais dores a implementar OKRs e seus projetos? E aí, Simone? Eu acho que o maior desafio é saber se realmente a organização está preparada, né? Para esse novo paradigma, né? E, de novo, até pegar a fala que a Stephanie falou, né? Às vezes a gente tem nas organizações times ágeis, mas não é uma empresa ágil. Então, acho que tem que realmente ver se a empresa está preparada. E o que eu sempre falo, e eu acho que isso é uma regra que vale para quase tudo na vida, não vou dizer tudo, porque tudo é muita coisa, mas eu acho que é você começar passo a passo, né? Então, acho que realmente você avaliar a empresa está pronta para implantar OKR, qual é a área que eu não vou ter resistência, realmente seguir de não atrelar OKR com bônus financeiros. E aí, você tem que começar realmente passo a passo e vendo se isso deu certo para a sua empresa, para a sua organização. e passo a passo, pouco a pouco, porque assim, não é porque, por exemplo, deu certo na Google que vai dar certo em todas. Eu acho que existe a cultura da empresa. Então, assim, teoria, tem muita teoria boa, mas eu acho que aí é a cultura da empresa para você ir ali se encaixando. Claro que eu também sou da filosofia que não é porque a cultura do sempre foi assim, né? que a gente vai morrer assim, que ninguém tem a síndrome de Gabriela, né? Então, só sei que foi assim e vou morrer assim. Não, acho que a gente tem que realmente ir quebrando essa cultura de implantar estratégias novas e no caso de OKR nem tão nova assim, porque a gente está falando de um sistema de gestão que foi criado em 68, lá, década de 60, né? Então, nem é novo, mas eu acho que realmente a gente... E eu acho que, assim, até falando um pouco da minha vivência agora em relação do cascata e do ágio, né? Eu sou oriunda do cascata e quando falavam em ágio para mim, falavam, meu Deus, esse negócio funciona, esse negócio vai dar certo e hoje eu já não consigo me ver no contrário. Então, eu acho que realmente tem que experimentar e ir ajustando a cultura da empresa. E aquela dica, né? Começar com objetivos do tipo hoofshot, né? E com poucos objetivos se a abordagem são de dois a três, talvez não comecem com três, comece com um para você ir testando porque três meses a gente passa tão rápido. Então, acho que é isso, começar pequeno para ir crescendo. Não sei se eu respondi também porque depois você comenta de novo. Verdade. Obrigado, Aldia. A próxima pergunta, pessoal. Ah, perfeito. Houve dificuldade de descentralizar os OKRs quando implementados? Mais uma pergunta. deixa eu ver se eu entendi o contexto do descentralizar os OKRs quando implantados. Porque, na verdade, você vai escolher o seu OKR, né? Então, você vai definir ali seu objetivo. Eu não entendi muito o contexto do descentralizar. Eu não sei se é, por exemplo, de eu conseguir segmentar dentro da empresa a formar. Eu vou aqui usar o tático operacional. Então, você realmente tem que vir da empresa inteira, né? Desde a auto-hierarquia até realmente o operacional. Legal. Olha, Aldia, se foi isso mesmo, você coloca aqui no chat e a gente consegue te responder a tempo, tá? Se foi esse o entendimento. Obrigado. A próxima pergunta é de Dani. Dani perguntou o que fazer quando o produto está há quase um ano em desenvolvimento e ainda não foi lançado. Quais as chances de fracassar mesmo tendo feito uma validação de hipóteses no passado? Essa pergunta é bem interessante, hein, Stephanie? Nossa, assim, real. Mulher, em um ano, tipo, de um ano, se a gente pensar um ano atrás, não tinha pandemia, né? Então, ela começou exatamente em março e todo esse rolê. Então, em um ano, as coisas mudam muito. Então, a tua hipótese lá, que tu validou, entendeu e construiu em cima disso, pode ter mudado. As usuárias podem ter outras necessidades ou pode já ter surgido algum produto que cumpre muito bem esse papel e tal. Então, eu recomendaria validar isso. Primeiro, entrar em pré-produção o mais rápido possível, né, dentro do que o time pode e testar, validar de novo isso, se está fazendo sentido, se... Enfim. Acho que, em resumo, era isso, né, de validar para ver se ainda faz sentido. Concordo com você, Stephanie. Tem gente que realmente fica ali em banho-maria com o produto e não lança, né? Isso é muito prejudicial. Muita coisa pode mudar nessa jornada de tempo. Eu posso contribuir aí também? Sim, sim, pode. Às vezes, até o cliente, né, da gente mesmo, a gente fala, ó, vamos colocar em produção o mais rápido possível, mesmo que sejam poucas funcionalidades, né, um MVP aí para ir rodando, porque é o que a Stephanie falou, né, você... O que você definiu no passado, hoje, pode não ser a realidade. Pegando o exemplo da pandemia, eu acho que se a gente tinha alguma dúvida, agora a gente tem todas as certezas do mundo de que as coisas mudam constantemente, né, e não só no cenário pandêmico, isso veio só aflorar, mas é para tudo, né, então acho que fica a lição de que realmente a gente tem que colocar em produção o mais cedo possível, para ir... Até um pouco do que eu respondi ali, da EduOKR, você ir crescendo realmente passo a passo, né? Isso mesmo. Ótimo, ótimo, Simone. Concordo com vocês. A próxima pergunta, gente? Ah, fui eu. Olha só, Simone. Organizações com gestões semelhantes ou iguais a 1.0, 2.0, conseguem aplicar ao KRs? Tenho observado algumas situações semelhantes? O que você recomenda nesse contexto? É, eu acho que é mais difícil, né, porque, assim, uma organização lá na gestão ainda 1.0, em que errar é ruim, né, aquela, ser uma meta punitiva, e de que é tudo muito padronizado. A 2.0, ela dá ali uma disfarçada, começa a ouvir, mas eu acho que você perde um pouco do objetivo do OKR, né? Do objetivo e da teoria mesmo, né, de serem metas, assim, realmente. Porque o objetivo do OKR, o principal propósito é inspirar e motivar pessoas. e aí, se você não tem a oportunidade de estar no operacional e definir um OKR para o seu time e você ter que receber aquele OKR da alta gestão, como é que você vai se inspirar? Como é que você vai se inspirar com o propósito de uma outra pessoa, né? Então, eu não sei, Ednice, eu acho que eu não consigo dizer que, eu não consigo dizer que não é possível, mas eu acho que a gente insere aí um grau de complexidade, né? Eu acho que vai ser bem mais difícil ter sucesso, né? Dizer que não dá é muito forte, mas eu acho que você vai ter uma dificuldade muito maior. Eu acho que é muito mais fácil a gente se engajar e ter propósito e se inspirado com aquilo que a gente acredita e que a gente definiu do que a gente simplesmente receber uma meta e ter que atingir e, tipo, não poder errar, né? O que já vem todo é contrário do que a gente vem falando aí na área de TI e até o que até a Stephanie falou, né? errar mais cedo, testar, arriscar, né? Colocar em produção mais rápido. Então, eu acho que fica difícil. Não consigo dizer assim não, não dá, mas eu acho que fica mais complexo. Verdade. A incerteza fica um pouco maior, né, minha gente? Então, fica complicado mesmo. Até, pode falar. Eu acho que depois as pessoas acabam até desistindo do OKR e vão culpar o OKR quando, na verdade, a culpa não é do OKR, é da cultura, da organização, né? Isso mesmo. Era realmente o que eu ia falar. Muito bem. Perfeito. A próxima pergunta. Vamos lá. Percebi uma centralização em liderança, em donos dos processos. Eu acho que era semelhante àquela pergunta anterior da Odia, que ela tinha falado a respeito, não recordo, Simone. Será que era da descentralização dos OKRs? Isso. Eu acho que ela falou a respeito no período de implantação, chegou aqui, do OKR, né? Houve dificuldade de descentralizar o OKR quando implementados. Ela depois complementou. Percebi uma centralização em liderança, né, em donos do processo no período de implantação de OKRs. É, aí, de novo, eu acho que, eu acho que, assim, qualquer teoria que a gente tem aqui para implantar, né, o ágio, o OKR, dono de produto, né, MVP, o que quer que seja, ele só vai ter sucesso se realmente houver uma mudança de cultura, né, assim, das pessoas. Porque não adianta dizer assim, ah, eu trabalho numa empresa que implantou o OKR, mas a gente, na verdade, tem lá um modelo hipo, né, que a opinião que mais importa é da pessoa mais bem paga. Então, ficam aquelas coisas disfarçadas, eu acho que aquele é a história de, para inglês ver. Então, eu acho que, realmente, tem que seguir. Eu acho que, de novo, o desafio maior aí é essa mudança de paradigma de saber que pessoas, sim, que estão no operacional têm um poder de voz e têm muito a contribuir. Que até, de novo, falando do produto, eu vou fazendo muito link com as suas, viu, Stephanie? Assim, é aquela história de definir um produto que TI e quem pediu acha que é importante, mas quem vai usar na ponta não acha que aquilo ali é importante. Então, fazendo analogia, a pessoa que solicitou o produto seria o mais alto na hierarquia e quem vai usar, de fato, é quem está ali no operacional. Então, acho que se a gente não tiver esse casamento, você não vai ter sucesso. Eu acho que com o OKR é a mesma coisa. Isso. Complementa aí com o que a Odia comentou, que mesmo sendo construído em conjunto, quando há uma hierarquia, a gestão em si, ela tem esse controle dos negócios. Então, às vezes, isso pode ser um tiro pela culatra e tendo um resultado totalmente diferente do que se espera. É bem complicado. Próxima pergunta de Alice. Dicas para lidar com soluções do time executivo e que não parecem atender nenhuma necessidade. E aí, minha gente, fiquem à vontade vocês duas. Muito boa essa pergunta, né? Pelo menos no meu contexto, assim, eu tento fazer exatamente o que a Simone trouxe dos OKRs. Então, a primeira pergunta é, massa, essa ideia é incrível, porém, ela está relacionada com a OKR, né? Tipo, se, claro, se a empresa já roda o sistema de OKRs, então, é perguntar, tipo, que resultados a gente quer atingir, como é que vai estar relacionado a estratégia da nossa empresa, tal. Então, o primeiro momento, a primeira reflexão para entender se aquela ideia está atrelada à estratégia do negócio ou se é uma ideia X, sei lá, a pessoa empreendedora passou um retiro e aí chegou com uma ideia incrível que não faz sentido para o nosso contexto, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Gostei do exemplo do retiro. E eu acho que para completar, acho que vale aquela estratégia antiga, né? Dos cinco porquês. E eu que sou mãe, assim, para quem é mãe aí, acho que a maioria é mais jovem, mas existe uma fase na vida de criança que pergunta assim, mãe, por que a parede é branca? Aí você explica, a parede é branca por esse preço. Mas por que isso? Enfim, chega uma hora que assim, você chega nos cinco porquês e é que você realmente pensa no propósito. Então, acho que num caso desse, quando vem uma solicitação de um time executivo, é, aos pouquinhos, você ir perguntando, né? Por que isso? Aí a pessoa vai responder, por que isso? Então, a gente vai tentando aí, nos cinco porquês, chegar no propósito de fato, né? Isso mesmo, para a gente de produto, os cinco porquês é essencial, né? A gente consegue validar o problema, entender qual é a causa real daquele problema. Então, é sempre necessário. Então, vamos perguntar, minha gente, é importante. E apresentar os resultados da resposta, né? Das respostas que a gente vai ter para salientar que realmente aquilo não vai fazer nenhum efeito. Então, bacana. Obrigado, Alice. Próxima pergunta. Eu queria só adicionar uma coisinha. Desculpa. Fica à vontade. É só o ponto de trazer dados também, né? Então, tipo, se a Alice, foi a Alice que trouxe a pergunta, se ela acredita como Product Manager, que aquela feature, aquele produto não atende nenhuma necessidade, que dados ela consegue trazer para esse stakeholder para tentar mostrar isso, né? Tipo, não atende nenhuma necessidade por causa disso, disso, as usuárias não comprariam. Então, trazer informações de dados, eu acho que ajuda também a, enfim, manter essa conversa. Ah, perfeito. Verdade, Stephanie. Bem lembrado. Ótimo. Próxima pergunta. Como propor essas experimentações do produto para o cliente? Né? Então, aí, nesse processo de experimentação, como a gente vai propor? Perfeito. Boa pergunta também. Excelentes perguntas hoje. Pois é, obrigado, Kaline, pela pergunta. Muito boa. Eu acho que, primeiro momento, a gente traz bitmarks, né? De tipo, processos de experimentação que deram certo, por que que é importante a gente fazer essa validação antes e tal. Então, trazer esses casos de sucesso. E também, eu acho que as palavras-chave como consultoria, como consultora, né? Enfim, meus sete anos de carreira foi como consultora de software. É evitar desperdício. Então, esse processo vai fazer com que a gente evite desperdício. Vai ser mais barato a gente fazer esse processo, porque a gente gasta menos tempo de desenvolvimento. E a gente também pode ir mais rápido para a produção. Acho que, juntando esses três, é tudo que a cliente quer ouvir, assim. Tipo, evitar desperdício, ser mais barato e mais rápido para a produção. Então, acho que ajuda bem a vender, mas, claro, você explicando e alinhando expectativas, né? Também não adianta você vender algo que é a mala de prata e frustrar a cliente. Então, é bom estar bem alinhado do que pode ser feito no Discovery e quais são os resultados que a gente espera. Ah, perfeito, perfeito. Obrigado, Stephanie. É bem isso mesmo. A próxima pergunta, gente. Pronto, no período de transição de trimestre, como você costuma fazer a avaliação dos OKRs, não, quer dizer, do QRs, né, dos resultados chaves aí, né? Continua ou não no planejamento? A Odia perguntou, acho que direcionada para você, Simone, aí, como é que ocorre? É, eu acho que aqui você tem que ver se ainda faz sentido, né, manter aquele, aquele KR e até aquele objetivo, que possa ser que você tenha escolhido um objetivo para aquele trimestre e você, por exemplo, que ele seja um objetivo do tipo hoofshot, né, o tiro no telhado, aquele mais realista em que eu tenho que atingir 100% e que pode ser que na medição a gente atinja 80, 90% e não vale a pena, por exemplo, eu definir para o próximo ciclo, para o próximo trimestre esse mesmo objetivo. Talvez não faça mais sentido na organização, o momento em que estamos, é que vale a pena realmente não, atingir aquele percentual, ficamos satisfeitos, vamos definir um outro objetivo. Se ele ainda fizer sentido, então, por exemplo, eu vou dar o exemplo do Google Chrome, eu não vou lembrar do, das quantidades exatas, mas, por exemplo, em 2008, eles tinham definido como um KR atingir, acho que, 20 milhões de usuários e eles atingiram, acho que, 10 no segundo ano e aí eles foram fazendo os trimestres, eles, aumentaram para 40 e atingiram 30 e no terceiro ano eles propuseram 100 milhões de usuários e atingiram 110, então, eles bateram a meta, então, acho que depende muito, eu sempre costumo falar que, assim, eu acho que não tem muito receita de bolo pronta, né, eu acho que aqui é mais uma troca de experiências mesmo e tudo depende do contexto que a organização está para ver se aquele KR ainda faz sentido para atingir o objetivo, porque a gente pode, inclusive, ter definido um KR que depois a gente, ao final do trimestre, a gente viu, ó, não foi tão bem escolhido, tão bem selecionado, ou eu escolhi esse KR, mas ele não está sendo tão efetivo no atingimento do meu objetivo. Aí, eu acho que vale uma reflexão, né, até fazendo uma analogia aqui com o ágio, né, vale você fazer uma retrospectiva, uma review e uma retrospectiva, aí ver o que deu certo, o que deu errado e avaliar se você leva esse KR, né, para o próximo trimestre ou se você realmente muda de objetivo, né, você cria um novo OKR. Eu acho que você vai, aos poucos, traçando aí o trilho do TEN, o trilho do TREM, desculpem, sem ter um caminho já pré-delimitado, assim como eu falo, por exemplo, eu, sei lá, em 2017, quando eu comecei a trabalhar com o processo planejamento estratégico cadeia de valor, a gente falava em planejamento estratégico de cinco anos. Hoje eu penso, a gente em 2021, será que faz sentido eu fazer um planejamento estratégico de cinco anos? Talvez não faça, talvez tenha organização que ainda faça sentido, talvez ela tenha uma constância que ainda faça sentido, aí eu acho que tem que realmente ver a maturidade da organização. Espero ter respondido, ódio, mas não tem uma receita pronta, assim, Ah, legal. Stephanie, você tem alguma experiência, algum caso referente a rever KRs em produtos nesse tempo de consultoria de produtos? Perfeito. Não, Vici, infelizmente, geralmente, essa parte de análise de KRs, a minha cliente acaba tomando conta, então, a gente meio que pareia para rever, mas ela tem a ownership disso. Ah, entendi, perfeito, então, obrigado, gente, obrigado, ódio. Próxima pergunta, Ionara. Ionara perguntou, o que fazer quando o produto é posto em produção, mas falha? Ainda pode ser salvo, se salvar, né, ainda pode ser salvo? Obrigado, Ionara, e aí, gente, o que vocês dizem? Essa é uma boa pergunta. Primeiro, o que é falha nesse contexto, né? Tipo, porque é como eu trouxe lá na apresentação, às vezes, os produtos têm, como é que eu posso falar, eles morrem preconcemente, porque a gente acaba tendo uma ideia legal, a gente define o MVP, vai para a produção, mas o MVP não vai estar alinhado com, pode não estar alinhado com o, pode não trazer os resultados completos daquela iniciativa. Um exemplo simples é, eu quero fazer esse produto, essa feature que vai aumentar em 30% minhas vendas. Então, o MVP pode ser que com o MVP você não consiga atingir em 30%, você precisa de outras features, precisa de mais interações, etc. Então, acho que, resumindo, primeiro entender com onde foi que falhou e se respondendo a segunda pergunta ainda pode se salvar, sim, você tem que entender se a sua ideia é boa e é para isso que você precisa aprender. O que é que a usuária está trazendo? Então, ela está com dificuldade de usabilidade, como é que vocês melhoram a usabilidade do produto? Ela não está resolvendo um problema de fato, se o produto não está resolvendo o problema de fato, inerentemente ele não vai ser usado. Então, é entender realmente onde é que ele falhou para, a partir disso, o time tentar iterar, aprender e ver se, de fato, o produto ainda tem solução ou se é algo que realmente não faz sentido para nenhum usuário, não resolve o problema. isso, é construir, medir e aprender, é esse ciclo mesmo. Obrigado, Stephanie. Próxima pergunta, pessoal. A última pergunta, gente, está no final, que pena. Odi já perguntou novamente, como fazer com que as sub-equipes do time se sintam integradas em sintonia com o uso de OKRs? Eu acho que o segredo está em elas fazerem parte da construção do OKR, né? Eu acho que o... E eu até vou voltar um pouquinho atrás. Uma vez, eu estava fazendo um treinamento de Lean e eu assisti um vídeo da Toyota e eles estavam falando do conceito de pertencimento. Então, eu acho que você ter esse conceito, na verdade, você sentir pertencer a uma organização eu acho que é quando você consegue contribuir com as suas ideias. Então, por exemplo, acho que as sub-equipes é até que ponto realmente os OKRs descem no nível de equipe. Então, eu vou falar do meu contexto atual. Eu tenho hoje dois times e que a gente pode definir OKRs para esses dois times e a contribuição tem que ser das pessoas. Então, até como eu estava falando lá no modelo de gestão 2.0 que as empresas começaram a entender que precisavam ouvir os colaboradores, hoje em dia eu acho que não é nem entender que precisa, é ter a certeza que você precisa entender e eu acho que quando a gente faz parte da solução fica muito mais fácil de você construir esse sentimento de pertencimento. Então, eu acho que aqui é realmente você fazer parte da definição do OKR e você se juntar com a sua equipe, com a sua sub-equipe e falar nós temos aqui como OKR da alta gestão 40% dos OKR são esses e agora a gente tem que cascatear entre as áreas, entre as gerências, as equipes, as sub-equipes e a gente vai tendo o cascateamento desses OKRs, mas é você construir junto, então não você construir e colocar lá o OKR da nossa equipe é essa, eu decidi que é assim, não é realmente você sentar com todo mundo, ouvir e construir junto aquilo que faz sentido para a equipe, para a sub-equipe e claro que tem que estar alinhado com os 40% dos OKRs que vieram cascateados, mas eu acho que é realmente você plantar a sementinha desse conceito de pertencer, de fazer parte da solução, eu acho que essa é a maior dica que eu posso dar assim. Maravilha, gente, perfeito, Simone e Stephanie, vocês decidiram compartilhar algo mais, a gente está muito agradecido pela oportunidade de vocês estarem aqui, terem aceitado nossos convites, então é uma honra para a gente ter vocês duas conosco, fiquem à vontade, falem o que desejar agora. Estéfa, quer primeiro? Não vai. Posso ir? Não, pode ir. eu queria agradecer também um convite, foi muito legal participar desse evento com vocês, com o pessoal que está assistindo aí do YouTube, fiquei de fato muito feliz, enfim, é muito legal falar de um produto que você ama tanto com pessoas tão incríveis, né, então é isso, é só agradecer mesmo. Eu também só tenho a agradecer, né, desde quando eu recebi o convite eu fiquei muito lisonjeada e parabenizá-los aí, né, por trazerem o Product Tank para a João Pessoa, eu acho que mais um orgulho aqui para a gente e fico muito, muito feliz mesmo de estar aqui hoje trocando ideias com todas as pessoas que estão nos assistindo, né, e como vocês falaram no começo, a ideia é compartilhar conhecimento, então me coloca à disposição no que eu puder colaborar tanto com a comunidade aí do Product Tank, com quem tiver alguma dúvida estou à disposição e mais uma vez obrigada mesmo. Ah, obrigado, a gente que agradece, você que nos assiste, deixe seu like, comente, curta e compartilha com o pessoal, inscreve no canal, a gente está aqui muito feliz em poder colaborar, né, compartilhar conteúdo com vocês, quero dar um agradecimento especial a Dani Casada, a Marta Regina, a Alice Sabino que está no backstage agora colaborando com a gente, um cheiro para vocês, sou muito feliz em fazer parte dessa comunidade com elas, então é isso, minha gente, muito obrigado, Stephanie mais uma vez, Simone, obrigado a você que nos assiste, tenha uma boa noite e até a próxima, já já a gente libera a próxima etapa. Um abraço, gente, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais, tchau, gente. Tchau, tchau.